Meu Amigo Chá Se você quiser, vou lhe mostrar A nossa São Paulo, terra da garoa Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano, nossa gente boa Se você quiser, vou lhe mostrar A lebre mais bonita do imperial Se você quiser, vou lhe mostrar Meu Rio de Janeiro e o nosso carnaval Se você quiser, vou lhe mostrar Meu Amigo Chá Moi Amigo Chá Se você quiser, vou lhe mostrar Vinícius de Moraes e o som de Jorge Bem Se você quiser, vou lhe mostrar Torcida do Flamengo, coisa igual não tem Se você quiser, vou lhe mostrar Luiz Gonzaga, rei do meu baião Se você quiser, vou lhe mostrar Brasil de ponta a ponta do meu coração Oh, 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 Charlie Ei, meu amigo, Charlie Ei, meu amigo, Charlie Meu amigo, Charlie Brown Ei, meu amigo, Charlie Brown Ei, meu amigo, Charlie Brown Se você quiser, vou lhe mostrar Vinícius de Moraes e o som de Jorge Bem Se você quiser, vou lhe mostrar Torcida do Flamengo, coisa igual não tem Se você quiser, vou lhe mostrar Luiz Gonzaga, rei do meu baião Se você quiser, vou lhe mostrar Brasil de ponta a ponta do meu coração Oh, Charlie Ei, meu amigo, Charlie Ei, meu amigo, Charlie Brown Ei, meu amigo, Charlie Brown Ei, meu amigo, Charlie Brown Oh, oh, oh 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 Oh, oh Oh, oh 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 Do meu amor Você mentiu, me iludiu E me deixou por fora Você é culpada do meu samba entristecer Ah, eu vou-me embora Agora eu entrego os meus pontos E vou dizer porquê Você é mulher e é bonita Eu não posso esquecer Você vai ficar na saudade Minha senhora Ah, eu vou-me embora Adeus, amor Eu vou partir Ah, eu vou-me embora Adeus, amor Eu vou partir Ah, eu vou-me embora Você cortou o barato do meu amor Você mentiu, me iludiu E me deixou por fora Você é culpada do meu samba entristecer Ah, eu vou-me embora Agora eu entrego os meus pontos E vou dizer porquê Você é mulher e é bonita Eu não posso esquecer Eu não posso esquecer Você vai ficar na saudade Minha senhora Minha senhora Ah, eu vou-me embora Adeus, amor Adeus, amor Eu vou partir Ah, eu vou-me embora Adeus, amor Adeus, amor Eu vou-me embora Eu vou-me embora Eu vou-me embora Adeus, amor Eu vou-me embora Adeus, amor Adeus, amor Adeus, amor Ah, como eu amei Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol Sentimento aberto Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, não entendi Que eu era feliz, era viva Minha espera acabou Meu corpo cansado e eu mais velho Meu sorriso sem graça chorou Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Tem dias que eu paro, me lembro e choro Com medo eu reflito que não fui perfeito Ah, como eu amei Ah, como eu amei Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol Sentimento aberto Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, como eu amei Ah, como eu amei Não entendi Eu era feliz Eu era feliz, era vida Ah, como eu amei Ah, como eu amei Ah, como eu amei A CIDADE NO BRASIL Quase sem história pra contar Você, criança tão liberta Me tire dessa peça E assim ter história pra contar Estrela que brilha em meu peito E me leva pro céu Em cantos, cantigas, canções de mimar Me deixa no galho, no galho da lua No charme do sol pra me despertar Estrela que brilha em meu peito E me leva pro céu Em cantos, cantigas, canções de mimar Me deixa no galho, no galho da lua No charme do sol pra me despertar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar magios Vale no mato e no mundo Vamos brincar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar magios Vale no mato e no mundo Vamos brincar Vamos brincar E eu, criança presa Brinquedos de trapaças Quase sem história pra contar Você, criança tão liberta Me tire dessa peça E assim ter história pra contar Estrela que brilha em meu peito E me leva pro céu Em cantos, cantigas, canções de mimar Me deixa no galho, no galho da lua No charme do sol pra me despertar Estrela que brilha em meu peito E me leva pro céu Em cantos, cantigas, canções de mimar Me deixa no galho, no galho da lua No charme do sol pra me despertar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar magios Vale no mato e no mundo Vamos brincar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, nadar nos rios Vale no mato e no mundo Vamos brincar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, nadar nos rios Seria muito bom Seria muito legal Se cantor ou compositor Pudesse ser ator Ou jogador de futebol Seria muito bom Seria muito bom Seria muito legal Se cantor ou compositor Pudesse ser ator Ou jogador de futebol Nem tudo pode ser perfeito Nem tudo pode ser bacana Quero ver o cara sentar numa praça A subir ar e chutar cana Nem tudo pode ser perfeito Segura Nem tudo pode ser bacana Quero ver um cara sentar numa praça A subir ar e chutar cana A praça do mundo é nossa Com o brasileiro não há quem possa Com o brasileiro não há quem possa A força do mundo é nossa Com o brasileiro não há quem possa Seria muito bom Seria muito legal Se cantor ou compositor Pudesse ser ator ou jogador de futebol Seria muito bom Seria muito legal Seria muito legal Seria muito legal Nem tudo é difícil Nem tudo pode ser perfeito Nem tudo pode ser perfeito Nem tudo pode ser bacana Quero ver o cara sentar numa praça A subir ar e chutar cana Não dá Não dá Não dá É nossa É nossa Que passou por um Passou por um Passou por dois E deu pra Luiz Gonzaga E é gol Estamos sonhando Torcida brasileira Seria muito bom Seria muito legal Se cantor ou compositor Pudesse ser ator ou jogador de futebol Todo mundo, todo mundo agora Seria muito legal Beleza, meu filho, diz Seria muito legal Se cantor ou compositor Pudesse ser ator ou jogador de futebol Eu sou como a borboleta Tudo que eu penso é liberdade Não quero ser maltratado Nem exportado desse meu chão Minhas asas, minhas armas Não servem pra me defender As cores da natureza Pedem ajuda pra eu sobreviver Você que me vê voando Como a paz de uma criança Você sabe a minha idade Eu sou sua esperança A ordem da humanidade Não deve ser destruída Quando eu voar me proteja Sou parte da sua vida Eu sou como a borboleta Tudo que eu penso é liberdade Não quero ser maltratado Nem exportado desse meu chão Minhas asas, minhas armas Não servem pra me defender As cores da natureza As cores da natureza Pedem ajuda pra eu sobreviver Você que me vê voando Como a paz de uma criança Você sabe a minha idade Eu sou sua esperança A ordem da humanidade Não deve ser destruída Quando eu voar me proteja Sou parte da sua vida Eu sou como a borboleta 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 Estou na cidade grande Estou na cidade grande Estou na cidade grande Hoje eu tenho saudade Desse trem que me levou Hoje não existe trem na cidade Mas existe o meu amor Hoje não existe trem na cidade Mas existe o meu amor Estou na cidade grande E a saudade é tamanha Quero ver se volto logo pra serra Eu sou homem da montanha Estou na cidade grande E a saudade é tamanha Quero ver se volto logo pra serra Eu sou homem da montanha Estou na cidade grande E a saudade é tamanha Quero ver se volto logo pra serra Eu sou homem da montanha Quero ver se volto logo pra serra Eu sou homem da montanha Estou na cidade grande E a saudade é tamanha Quero ver se volto logo pra serra Eu sou homem da montanha Eu sou homem da montanha Estou na cidade grande Estou na cidade grande Junto dela E ouvir sua voz macia Me falar de amor Eu tenho saudade Do sorriso dela Uh... Mas eu estou longe E ela não me ama Sei que ela devia Me amar agora Mas ela não sabe Que eu estou perdido Dia a dia aumenta A saudade dela Mas eu estou longe E ela não me ama Lua, lua, lua amiga Vai dizer a ela Que eu não quero um novo amor Pois eu só gosto dela Lua, lua, lua amiga Vai dizer a ela Vai dizer a ela Que eu não quero um novo amor Pois eu só gosto dela Sei que ela devia Me amar agora Mas ela não sabe Que eu estou perdido Dia a dia aumenta A saudade dela Mas eu estou longe E ela não me ama Lua, lua, lua amiga Vai dizer a ela Que eu não quero um novo amor Pois eu só gosto dela Lua, lua, lua amiga Vai dizer a ela Vai dizer a ela Que eu não quero um novo amor Pois eu só gosto dela Pois eu só gosto dela Lua, lua, lua amiga Vai dizer a ela Vai dizer a ela Que eu não quero um novo amor Pois eu só gosto dela Aquela sanfona branca Aquele chapéu de cor É quem meu povo proclama Luiz Gonzaga de ouro Aquela sanfona branca Aquele chapéu de cor É quem meu povo proclama Luiz Gonzaga de ouro Aquele tom nordestino A voz sai do coração É ele o rei do baião É Luiz É cantador do sertão É filho de januário É quem canta o juazeiro É festa, é povo Luiz alegria Luiz Gonzaga é poesia Aquela sanfona branca Aquele chapéu de cor É quem meu povo proclama Luiz Gonzaga de ouro Luiz Gonzaga de ouro Aquele tom nordestino A voz sai do coração A voz sai do coração É ele o rei do baião É Luiz É cantador do sertão É filho de januário É quem canta o juazeiro É festa, é povo Luiz alegria Luiz Gonzaga é poesia Luiz Gonzaga é poesia Aquela sanfona branca Aquele chapéu de cor É quem canta o juazeiro É quem canta o juazeiro É quem canta o juazeiro Aquele chapéu de cor Aquele chapéu de cor É quem canta o juazeiro A luz que nos resta É vida de graça Um rei que não fala Também não reclama É brilho, é o caminho Que a vida nos chama Do nosso passado Nas férias da escola Pro mundo futuro É nossa energia De viva ao sol todos os dias Toda manhã Toda manhã Abra a janela Abra a janela Faça sua lei De viva ao sol De viva ao sol De viva ao sol Ele é nosso rei Toda manhã Toda manhã Abra a janela Faça sua lei, bebe ao sol, bebe ao sol Ele é nosso lei, toda manhã, toda manhã Abre a janela Você ficou sem jeito e encabulada Ficou parada sem saber de nada Quando eu falei que gosto de você Você olhou pra mim decididamente Você falou tão delicadamente Que eu não devia gostar de você Mas a vida é se apesar de tudo Gosto de você e que se dane o mundo Quem sabe se nessas voltas que essa vida dá Você pode mudar de ideia e me procurar Vou esperar Eu vou ficar aqui Até madrugada voltar De trazer você pra mim Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Até madrugada voltar De trazer você pra mim Você ficou sem jeito e encabulada Ficou parada sem saber de nada Quando eu falei que gosto de você Você olhou pra mim decididamente Você olhou pra mim decididamente Você falou tão delicadamente Que eu não devia gostar de você Mas a vida é se apesar de tudo Gosto de você Gosto de você e que se dane o mundo Quem sabe se nessas voltas que essa vida dá Você pode mudar de ideia e me procurar Vou esperar Eu vou ficar aqui Até madrugada voltar E trazer você pra mim Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Até madrugada voltar E trazer você pra mim Eu vou ficar aqui Até madrugada voltar E trazer você pra mim Eu vou ficar aqui Até madrugada voltar E trazer você pra mim Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Fonte de vida Foi despedida do seu lar Nação traída Foi reprimida Em seu sonhar Eu vejo a nação De índios irmãos Num triste adeus Sinal de fumaça Tambor e pirraça Mensagens pra Deus Bebe a nação Bebe a nação Nova canção De índios Amigos meus Carentes de terras Cansados de guerras Amigos de Deus De olhares sofridos Colares vendidos Colares vendidos Como artes banais Reais habitantes São seres errantes Em seus rituais São fortes guerreiros Os donos primeiros Do nosso lugar Querendo respeito Querendo respeito Cobrando o direito De serem iguais Que bebe a nação Nova canção De índios Amigos meus Carentes de terras Cansados de guerras Amigos de Deus Bebe a nação Nova canção De índios Amigos meus Carentes de terras Cansados de guerras Amigos de Deus Amigos de Deus De olhares sofridos Colares vendidos Como artes banais Reais habitantes São seres errantes Em seus rituais São fortes guerreiros Os donos primeiros Do nosso lugar Querendo respeito Cobrando o direito De serem iguais Que bebe a nação Nova canção De índios Amigos meus Carentes de terras Cansados de guerras Amigos de Deus Que bebe a nação Nova canção De índios Amigos meus Carentes de terras Cansados de guerras Amigos de Deus Que bebe a nação Nova canção De índios Amigos meus Carentes de terras Cansados de guerras Amigos de Deus Amigos de Deus Carentes de terras Carentes de terras Carentes de terras Carentes de terras Hotelus 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 E aí Hotelus Hoteelus 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 E perdão Tens no palco a vida Teu coração Grande hotel é festa Eu quero aplaudir Sempre chora e ri Quase ao mesmo tempo O cinema livre É seu pensamento Grande hotel é festa Eu quero aplaudir Otelo Meu amigo Grande Otelo 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 És o meu herói És um rei menino És macunaíma És um peregrino Um gigante em cena Eu quero aplaudir Otelo Oh grande Otelo 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 O Otelo Otelo Is o meu herói És um rei menino És macunaíma És um peregrino Um gigante em cena, eu quero aplaudir Otelo, grande Otelo Otelo, meu amigo Otelo, Otelo, Otelo Otelo, Otelo, Otelo Otelo, Otelo, Otelo Vamos ver, rapaziada no pedaço Vamos chegando agora, chegando Não devemos esquecer de sempre Graças a Deus, graças a Deus Vou nessa, vou nessa Quero ver o sorriso estampado bem na cara dessa gente Quero ver quem vai, quem fica O que chega de repente, quando chego do trabalho Digo adeus, muito obrigado Eu tô samba a noite inteira, no domingo e feriado Tudo está no seu lado, graças a Deus Graças a Deus, graças a Deus Já vai, meu filho É muito tempo de esquecer Olha aí, olha aí Graças a Deus, graças a Deus Olha o break, olha o break Tudo está no seu lugar, graças a Deus Graças a Deus, meu filho Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Vou nessa, vou nessa Quero ver o sorriso estampado bem na cara dessa gente Quero ver quem vai, quem fica O que chega de repente, quando chego do trabalho Digo adeus, muito obrigado Eu tô samba a noite inteira, no domingo e feriado Tudo está no seu lugar, graças a Deus Graças a Deus É isso aí, é isso aí Não devemos esquecer de dizer Graças a Deus Graças a Deus Manda ver, manda ver, manda ver Tudo está no seu lugar Isso, diz Graças a Deus Comigo, pode dizer Graças a Deus Pode dizer, pode dizer Não devemos esquecer de dizer Graças a Deus É um violino agora, um violinozinho Um violinozinho Um violinozinho assim Diz comigo Pode dizer comigo agora Graças a Deus É, pode dizer Não devemos esquecer de dizer Graças a Deus Vamos nós, hein Vamos nós Vamos nós Sava, meu filho Sava, diz, diz Tudo está no seu lugar Olha aqui Graças a Deus Tu nunca me aganda Quente, 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 quente Quente, 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 quente Tudo está no seu lugar Graças a Deus Graças a Deus É isso aí Não devemos esquecer de dizer Graças a Deus Graças a Deus É, olha aqui Segura Tudo está no seu lugar É, é Graças a Deus Graças a Deus Ninguém sabe a mágoa que trago No peito Quem me vê sorrir Desse jeito nem sequer Sabe a minha solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando Esquecida Vou vivendo essa vida Do jeito que ela me levar Ninguém sabe a mágoa que trago No peito Quem me vê sorrir Desse jeito nem sequer Sabe a minha solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando Esquecida Vou vivendo essa vida Do jeito que ela me levar Vamos falar de mulher Da morena e dinheiro Do batuque, do surdo E até do pandeiro Mas não fale da vida Que você não sabe O que eu já passei Moço, aumente esse samba Que o verso não para Batuque mais forte A tristeza se cala Que eu levo essa vida Do jeito que ela me levar Ninguém sabe a mágoa que trago no peito Quem me vê sorrir Desse jeito nem sequer sabe a minha solidão É que meu samba me ajuda Na vida Na vida minha dor vai passando Na vida minha dor vai passando Esquecida Vou vivendo essa vida Do jeito que ela me levar Vamos falar de mulher Vamos falar de mulher Da morena e dinheiro Do batuque, do surdo E até do pandeiro Mas não fale da vida Que você não sabe Que eu já passei Moço, aumente esse samba Que o verso não para Batuque mais forte A tristeza se cala E eu levo essa vida Do jeito que ela me levar Do jeito que ela me levar Desse jeito Eu não moro em Realengo Mas confesso sou Flamengo Nunca fui a um festival Nunca fui a um festival Tô na minha e deixo disso Qual manchete de jornal Pra mulher que pede mais Qual mulher que me quer mais Faz parar Meu coração Tal de amor, poluição Tá na moda, cocotinha Meu amor, minha madrinha Tropical do meu Brasil Tropical do meu Brasil Curtição a cearense Vem que vem que não me vence Das bandeiras coloridas Das bandeiras coloridas Eu sou rei, sofri, burguense Terra, meu planeta, paz Canto, passar o que voa Canto, passar o que voa Vou que voo pra onde for Vou que voo pra onde for Mas parar Meu coração Tal de amor, poluição Piso em pedras Meu carinho Meu concreto abandonado Meu Brasil Meu Brasil Meu doce amado Meu Brasil Meu doce amado Curtição a cearense Vem que vem que não me vence Das bandeiras coloridas Eu sou rei, sofri, burguense Terra, meu planeta, paz Canto, passar o que voa Vou que voo pra onde for Vou que voo pra onde for Faz parar Meu coração Tal de amor, poluição Piso em pedras Meu carinho Meu concreto abandonado Meu Brasil Meu doce amado Meu Brasil Meu doce amado Meu Brasil Meu doce amado Meu doce amado Meu Brasil Meu doce amado 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 Tentei fugir Mas meu coração Me fez parar pra pensar Refleti sem saber pra onde Resolvi Resolvi voltar Não sei por que Mas eu me perdi E só você pode me amparar Meus erros, meu pranto e meu violão Vem pedir pra me deixar ficar Mesmo sem perdão E não precisa me perdoar Basta me compreender e me deixar ficar Mesmo sem perdão E não precisa me perdoar Basta me compreender e me deixar ficar Amor, voltei pra pedir perdão Tentei fugir, mas meu coração Me fez parar pra pensar Refleti sem saber pra onde Resolvi voltar Não sei por que mais eu me perdi E só você pode me amparar Meus erros, meu pranto e meu violão Vem pedir pra me deixar ficar Mesmo sem perdão E não precisa me perdoar Basta me compreender e me deixar ficar E não precisa me perdoar Basta me compreender e me deixar ficar E não precisa me perdoar E não precisa me perdoar Basta me compreender e me deixar ficar E não precisa me perdoar Estão querendo tirar meu nome do samba Tirar meu tempo de bamba Dizendo até que eu já me despedi Mas ainda não chegou minha vez de ir embora Deixa essa gente falar É inveja que eles sentem Estão querendo acabar comigo de vez Eu não ligo, eu não sou freguês Vou ficar com meu samba, osso duro de roer É que ainda não chegou minha vez de ir embora Deixa essa gente falar É inveja que eles sentem Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Estão querendo tirar meu nome do samba Tirar meu tempo de bamba Dizendo até que eu já me despedi Mas ainda não chegou minha vez de ir embora Deixa essa gente falar É inveja que eles sentem É inveja que eles sentem Estão querendo acabar comigo de vez Eu não ligo, eu não sou freguês Vou ficar com meu samba, osso duro de roer É que ainda não chegou minha vez de ir embora Deixa essa gente falar É inveja que eles sentem Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Canto mais um samba Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver Maria chegou cantando A roda se iluminando Amor de Maria é lindo É festa, é canto nido Maria dançou na roda Maria falou com a gente Deixou-me feliz da vida É sol, céu, é mar presente Maria mandou dizer para mim Que eu posso seguir, que eu posso chegar E onde eu passar a paz vai reinar Com muita alegria e o amor de Maria Maria chegou cantando A roda se iluminando Amor de Maria é lindo É festa, é canto nido Maria dançou na roda Maria falou com a gente Deixou-me feliz da vida É sol, céu, é mar presente Maria mandou dizer para mim Que eu posso seguir, que eu posso chegar E onde eu passar a paz vai reinar Com muita alegria e o amor de Maria Maria dançou na roda Maria chegou cantando Maria chegou cantando A roda se iluminando Amor de Maria é lindo É festa, é canto nido Maria dançou na roda Maria falou com a gente Deixou-me feliz da vida É sol, céu, é mar presente Maria mandou dizer para mim Que eu posso seguir, que eu posso chegar E onde eu passar a paz vai reinar Com muita alegria e o amor de Maria Oh, 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 oh E onde eu passar a paz vai reinar 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 Vem da alegria Vem da Bahia Vem da alegria Vem da Bahia É Maria, Maria Seu vestido rendado, florido Vem correndo, sorrindo, saudar Meu senhor do bom fim, que alegria Sua filha é Maria, Maria Seu olho é a presa, mansa, pureza Do Brasil, da Bahia, Maria É baiana enfeitada de flores Meu batuque de sorte, senhores Vem da Bahia Chega meu filho É isso aí, outra vez No clima, no clima Vem da alegria Vem da Bahia Violino, violino, violino É Maria, Maria É Maria, Maria Vamos dizer É Maria, Maria É Maria, Maria Seu vestido rendado, florido Vem correndo, sorrindo, saudar Meu senhor do bom fim, que alegria Sua filha é Maria, Maria Seu olho é a presa, mansa, pureza Do Brasil, da Bahia Do Brasil, da Bahia, Maria É baiana enfeitada de flores Meu batuque de sorte, senhores Chega, chega, chega Chega no pedaço Chega, vamos chegando Beleza, beleza Agora Vem da alegria Vem da alegria Da Bahia, da Bahia Da Bahia, da Bahia É Maria, Maria É Maria, Maria É Maria, Maria Diz, diz, diz no pedaço É Maria, Maria É Maria, Maria, Maria É Maria, Maria Olha aí, violino, violino, violino agora Violino, violino, violino Assim, no clima, no clima, meu filho É Maria Maria É Maria Maria De que adianta você fugir? Solte seus cabelos, fique a sorrir Vou fotografar sua mente Quero ver seu corpo presente Quero ver de perto seu amor Não ligue pra vida, resto de amor Não importa o mundo a se revelar Eu vou ampliar sua vida Em alto contraste com a volta Close, em preto e branco Com muito amor Quero ver você de perto 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 Não ligue pra vida, resto de amor Não importa o mundo a se revelar Eu vou ampliar sua vida Em alto contraste com a volta Close, em preto e branco Com muito amor Quero ver você de perto 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 É, 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 é Meus direitos e defeitos querem se modificar. Meu pensamento se transforma, Me transporto simplesmente, Penso coisa diferente, Vejo em você, meu amor. Se não for nada disso, fique perto, De um jeito e tudo certo, Não precisa se preocupar. Dê mais um sorriso e vá embora, Por favor volte outra hora, Eu só quero ver você voltar. Mas se não for amor, Não diga nada, por favor. Não apague esse sonho, Pois meu coração nunca sofreu de amor. Não apague esse sonho, Pois meu coração nunca sofreu de amor. Você me olha, Desse jeito, Meus direitos e defeitos, Querem se modificar. Meu pensamento se transforma, Me transporto simplesmente, Penso coisa diferente, Vejo em você, meu amor. Se não for nada disso, Fique perto, Dou um jeito e tudo certo, Não precisa se preocupar. Dê mais um sorriso e vá embora, Dê mais um sorriso e vá embora, Por favor volte outra hora, Eu só quero ver você voltar. Mas se não for amor, Não diga nada, por favor. Não apague esse sonho, Pois meu coração nunca sofreu de amor. Mas se não for amor, Não diga nada, por favor. Amor, não apague esse sonho, pois meu coração nunca sofreu de amor Mas se não for amor, não diga nada por favor Não apague esse sonho, pois meu coração... Vejo no horizonte aberto, a cisma já combina, que a ave de rapina Procuro o que comer, suspeito alguma coisa, está pra acontecer Um trovão sinal de chuva, mas esse céu aberto, não sei o que é por certo Mas posso perceber, suspeito alguma coisa, está pra acontecer Isso é o que a gente sente, quando alguma coisa machucando a mente Quando se pressente, pior que dor de dente E não sabe o que é, que importa e tanto faz a gente dar um jeito E transforma em fogo sem se perceber Mata a fome e a sede pra nos proteger Sei que o horizonte aberto, e essa nossa cisma, com a ave de rapina Eu vou mandar embora, vai nascer a aurora, sem nos preocupar Não vai ser preciso a gente suspeitar Isso é o que a gente sente, quando alguma coisa machucando a mente Quando se pressente, pior que dor de dente E não sabe o que é, que importa e tanto faz a gente dar um jeito Me transforma em fogo sem se perceber Mata a fome e a sede pra nos proteger Sei que o horizonte aberto, e essa nossa cisma, com a ave de rapina Eu vou mandar embora, vai nascer a aurora, sem nos preocupar Não vai ser preciso a gente suspeitar Mata a fome e a sede pra nos proteger Nesse barco eu vou, olha eu vou navegar Vou sair daqui, vou sair daqui, vou ver a sereia cantar Nas ondas do mar Nesse barco eu vou, olha eu vou navegar Vou sair daqui, vou ver a sereia cantar Vou por um mar, alto mar Vou levando rosas trancas Pra saudar e remanjar Moça do mar Moça do mar, meu conforto É saber sua oração É ouvir seu canto livre Cheio de paz e perdão Nesse barco Nesse barco eu vou, olha eu vou navegar Vou sair daqui, vou ver a sereia cantar Nas ondas do mar Nas ondas do mar Eu vou, olha eu vou navegar Pegar Vou sair daqui, vou ver a sereia cantar Vou pra sereia cantar Vou pra sereia cantar Vou por um mar, alto mar Vou levando rosas brancas Pra saudar e remanjar Moça do mar, meu conforto é saber sua oração É ouvir seu canto livre, cheio de paz e perdão Nesse barco eu vou, olha eu vou navegar Vou sair daqui, vou ver a sereia cantar Nas ondas do mar Nesse barco eu vou, olha eu vou navegar Vou navegar, vou sair daqui, vou ver a sereia cantar Vou pro mar, alto mar Vou levando rosas brancas pra saudar e emanjar Moça do mar, meu conforto é saber sua oração É ouvir seu canto livre, cheio de paz e perdão Pode dizer Nesse barco eu vou, olha eu vou navegar Vou navegar, vou sair daqui, vou ver a sereia cantar Nesse barco eu vou, olha eu vou navegar Eu vou navegar, navegar Vou sair daqui, vou ver a sereia cantar Nas ondas do mar Nas ondas do mar Nas ondas do mar Viu um caminhão tombado no meio da estrada E a coisa ficou parada Vi olhares tristes, quem seguia Olhar invocado, estacionado Pra quê? Tanto aviso, não corra, não mate, não morra Pra quê? Se quando o mal acontece, ninguém sabe dizer porquê A carga do caminhão tombado no meio da estrada Era como lágrimas Da máquina quente, esfriando, morrendo, abandonada Tente ajudar, quem precisa chegar Ligue a seta esquerda, reduza Esqueça essa pressa Pode às vezes estar em nada Olha o sinal, atenção Tem criança brincando, sorrindo Seja prudente, humano Tem alguém te esperando Lá, 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 A carga do caminhão tombado no meio da estrada era como lágrimas Da máquina quente esfriando, morrendo, abandonada Tente ajudar quem precisa chegar, ligue a seta esquerda Reduza, esqueça essa pressa, pode às vezes estar em nada Olha o sinal, atenção, tem criança brincando, sorrindo Seja prudente, humano, tem alguém te esperando A carga do caminhão A carga do caminhão A carga do caminhão A carga do caminhão Amém. Que tal a gente tentar Sorrir e beijar seu rosto Abraçá-lo bem forte e dizer Que bom a gente ter você Que tal a gente tentar Contar-lhe uma piada Fazer do dia de uma festa Pra quem já cumpriu a jornada É hora de pedir desculpas Por isso ou por mais aquilo Mudar de vez prazo O cinza do asilo Dizer meu velho Eu nunca esqueci de você Eu sei que ele sorrindo Vai perdoar e chorar E ao receber um abraço Vai ficar encabulado Nós não devemos deixar Nunca mais um velho abandonado Nós não devemos deixar Nunca mais um velho abandonado É hora de pedir desculpas É hora de pedir desculpas É hora de pedir desculpas Por isso ou por mais aquilo Mudar de vez prazo Mudar de vez prazo O cinza do asilo Dizer meu velho Mudar de vez prazo Mudar de vez prazo over Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Que na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Ver na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Uh, 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 uh Amém. Mas, quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar razão para viver Ver, ver na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul, azul da cor do mar Esse moço de olhos claros De sorriso inteligente Sabe as coisas do meu povo Se a gente sofre ele sente Esse amigo, camarada Sabe do meu paradeiro Eu confesso de verdade Sempre fui seu companheiro Vamos saudar O nosso poeta Mais novo Botando na raça A banda na praça Do povo Vamos saudar O nosso poeta Mais novo Botando na raça A banda na praça Do povo Esse moço De verdade De verdade De verdade Sempre fui seu companheiro De verdade Sempre fui seu companheiro Vamos saudar A banda na praça A banda na praça Do povo O nosso poeta Do povo Estava com a jovem Do meu amor Do nosso poeta Do nossos poeta Do nosso poeta Do nosso poeta Do nosso poeta São muito dignos To nosso poeta Num povo Olá Sejam bem-vindos no planeta Terra Deus fez o espaço aberto E ensinou para o homem como sair E o mundo de portas abertas Pra quem quiser chegar e passar por aqui Eu sei que ele fez o universo Pros bons e pros sábios que sabem viver E deu-nos a compreensão Pra receber em paz quem vem nos conhecer Em sua mente de paz Muita bondade e perdão Venham de braços abertos Cheios de compreensão Sejam bem-vindos do céu Seres de paz e de fé Como Romeiros de Deus No espaço de Nazaré Deus fez o espaço aberto E ensinou para o homem como sair E o mundo de portas abertas Pra quem quiser chegar e passar por aqui Eu sei que ele fez o universo Para os bons e pros sábios que sabem viver E deu-nos a compreensão Pra receber em paz quem vem nos conhecer Em sua mente de paz Muita bondade e perdão Venham de braços abertos Cheios de compreensão Sejam bem-vindos do céu Seres de paz e de fé Como Romeiros de Deus Do espaço de Nazaré Sejam bem-vindos no planeta Terra Onde você tem a minha vida Onde você tem a minha vida Onde você tem a minha vida Eu acalentei seu pranto Até dediquei meu canto Eu me entreguei, ah, eu me perdi Minha vida foi você Você foi se modificando E no amor se acomodando Eu me aborreci, ah, me arrependi Só eu sei como sofri Hoje a poesia chora Minha madrugada é triste Vou sem rumo e sem destino Finjo não chorar sorrindo Onde andará meu canto Eu preciso me encontrar Quero lhe nascer pra um novo amor Pois é meu direito amar Eu acalentei seu pranto Até dediquei meu canto Eu me entreguei, ah, eu me perdi Minha vida foi você Você foi se modificando E no amor se acomodando Eu me aborreci, ah, me arrependi Só eu sei como sofri Hoje a poesia chora Hoje a poesia chora Minha madrugada é triste Vou sem rumo e sem destino Finjo não chorar sorrindo Onde andará meu canto Eu preciso me encontrar Quero renascer pra um novo amor Pois é meu direito amar Minha madrugada é triste Quero renascer pra um novo amor Minha Law Minha nacional e mar A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje maliciosa, guarda um segredo em seu coração Menina, que muitas vezes fiz chorar Achando graça quando ela dizia Quando crescer vou casar com você Menina, porque fui te encontrar agora? Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Menina, que um dia conheci criança Me aparece assim, de repente Linda, virou mulher Menina, como pude te amar agora? Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Lembro a menina feia, tão acanhada de pé no chão Hoje maliciosa, guarda um segredo em seu coração Menina, que muitas vezes fiz chorar Achando graça quando ela dizia Quando crescer vou casar com você Menina, porque fui te encontrar agora? Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Menina Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza, mas que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza Esse samba começa agora Vai até o sol raiar Tem muita mulher bonita E muita mulher tá pra chegar Fora essa, meu amigo Pode entrar que a casa é sua Não mexa com a mulher no samba Senão você vai pro olho da rua Mas que beleza, que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza, mas que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza, oh, que beleza Que beleza é ver meu samba Na avenida desfilar Que beleza é ver cabrocha Colorida a sambar No meu samba tudo é festa Ele acaba com a tristeza Vamos lá, rapaziada No meu partido Que beleza, mas que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza, mas que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza Quando entro com o meu samba Danço e canto a quem quiser Todo mundo vem pra roda Canta um verso e diz no pé Faço samba toda hora Faço samba toda hora Fazer samba é o que mais quero Meu partido é uma beleza Ele é verde e amarelo Mas que beleza, que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza, mas que beleza Chega mais, chega mais Que beleza, oh, que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza Quando entro com o meu samba Danço e canto a quem quiser Todo mundo vem pra roda Canta um verso e diz no pé Faço samba toda hora Fazer samba é o que mais quero Meu partido é uma beleza Ele é verde e amarelo Mas que beleza, que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza, mas que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Tudo bem, está tudo com uma beleza 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 Tudo bem, está tudo bem, está tudo com uma beleza O que é isso?